E o medo que ela não tinha, ainda não tem Brincou com o brinquedo e se sentiu bem Sei que ela é diferenciada e se chega a parar Olha a cara dessa debochada Mais uma vez eu vou vir diferenciando Dessa daqui ninguém pediu pra me fazer Mas se o DJ ver essa morena passando Na raba dela de novo vai se perder Ela leva uma forga, rebola Seu forte a bunda e por isso ela joga Só que hoje eu vou dar bola e não vou deixar passar Já que ela gosta de viver, de vivenciar De vivenciar Deixa ela zoar A vida é dela, a bita é dela Deixa a menina julgar sem parar Deixa ela zoar A vida é dela, a bita é dela Deixa a menina julgar sem parar Deixa ela zoar A vida é dela, a bita é dela Deixa a menina julgar sem parar Deixa ela zoar A vida é dela, a duta é dela Deixa a menina jogar sem parar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E o medo que ela não tinha Ainda não tem Brincou com o brinquedo e se sentiu bem Sei que ela é diferenciada e se chega a parar Olha a cara dessa debochada Mais uma vez eu vou vir diferenciando Dessa daqui ninguém pediu pra me fazer Mas se o DJ ver essa morena passando Na aba dela de novo vai se perder Ela leva uma forga rebola Seu forte a bunda e por isso ela joga Só que hoje eu vou dar bola E não vou deixar passar já que ela gosta de viver De vivenciar De vivenciar Deixa ela zoar A vida é dela, a duta é dela Deixa a menina jogar sem parar Deixa ela zoar A vida é dela, a duta é dela Deixa a menina jogar sem parar Deixa ela zoar Deixa ela zoar Deixa ela zoar A vida é dela, a duta é dela Deixa a menina jogar sem parar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Deixa ela zoar 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 Legenda Adriana Zanotto